Dia após dia, começo a encontrar mais de mil maneiras de amar. Aqui nessa cidade, o pôr do sol e a paisagem. Vem beijar o ar, doar felicidade. Tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Tudo azul, sem pecado e sem juízo. E todo dia lhe fiz dois passarinhos cantar pra esse amor superstar. Sempre com tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Tudo azul, sem pecado e sem juízo. E todo dia lhe fiz dois passarinhos cantar pra esse amor superstar. Sempre feliz, feliz... Dia após dia, começo a encontrar mais de mil maneiras de amar. Aqui nessa cidade, o pôr do sol e a paisagem. Vem beijar o ar, doar felicidade. Tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Tudo azul, sem pecado e sem juízo. E todo dia lhe fiz dois passarinhos cantar pra esse amor superstar. Sempre com tudo azul. Sempre com tudo azul, Adão e Eva e o paraíso. Tudo azul, sem pecado e sem juízo. E todo dia lhe fiz dois passarinhos cantar pra esse amor superstar. Sempre feliz, sempre feliz. Dia após dia, começo a encontrar mais de mil maneiras de amar. Aqui nessa cidade, o pôr do sol e a paisagem. Vem beijar o ar, doar felicidade. Tudo azul, sem pecado e sem juízo. E todo dia lhe fiz dois passarinhos cantar pra esse amor superstar. Sempre feliz, feliz. Meu nome é Giliad Kislava Yuzzi, tenho 28 anos de idade. Estou meditando como Karen Tomuiche, um tom referente como Mel Gittimum. Hoje é 18 de novembro de 2013. Essa música é um cover da cantora Baby Brasil, a Baby Consuel. Que se chama Sem Pecado e Sem Juízo O nome da música se chama Sem Pecado e Sem Juízo Gostaram? Então é isso aí Dia após dia Começo a encontrar Mais de mil maneiras De amar Aqui nessa cidade O pôr do sol e a paisagem Vem beijar o ar Doar felicidade Tudo azul Adão e Eva e o paraíso Tudo azul Sem pecado e sem juízo E todo dia Livres Dois passarinhos Cantar Pra esse amor Superstar Sempre com Feliz 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 Eu sou Giliari Cristiano Mariuzzi Tenho 28 anos de idade Hoje é dia 4 de agosto de 2013 Sou vegetariano Feliz 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 Feliz